Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela RedeTV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar mais um sorteio da Mais Milionária. Hoje é o concurso 80 com prêmio estimado de 75 milhões de reais. Já pensou? Você pode ser o próximo milionário das Loterias Caixa. Apostas em mãos, porque já já vai começar o sorteio. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui. Estamos com os globos número 1 e número 2 preparados para o sorteio da Mais Milionária. O nosso globo número 1 está com suporte carregado com bolas numeradas de 0 a 50 e dele sortearemos 6 dezenas. E o globo número 2 está com suporte carregado com bolas numeradas de 1 a 6 para o sorteio de 2 trevos. Lembrando que para levar a bolada de 75 milhões de reais você tem que acertar as 6 dezenas e os 2 trevos sorteados nesta noite. E para conferir e validar o nosso sorteio eu conto com a presença de dois auditores populares. Aqui comigo Cleus Oliveira e Ricardo Chagas. Muito boa noite. Boa noite. Eles já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui. Vamos começar. Nossos globos já estão girando. Globo número 1 preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da mais milionária. Deste globo sortearemos 6 dezenas. Vem chegando o primeiro número sorteado. 41. Bola 41. Esse é o concurso 80 com prêmio estimado de 75 milhões de reais. Vem chegando mais uma bola. 27. Bola 27. Bola 27. Mais chances de ganhar. Vem chegando mais uma bola. 47. Bola 47. Confira direitinho do início ao fim a sua aposta. Vem chegando mais uma bola. 31. Número 31. Globo girando. Você pode ser o sortudo da noite. Vem chegando mais uma bola. 22. Número 22. E agora o último número para fechar as 6 dezenas desta primeira etapa do sorteio. Vem chegando. Bola sorteada 32. Número 32. Já sorteamos as 6 dezenas. Agora nós vamos ao globo número 2 para o sorteio dos 2 trevos da mais milionária. Nosso globo número 2 já está preparado. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio dos 2 trevos da mais milionária. Hoje com prêmio estimado de 75 milhões de reais. É muito dinheiro. Vem chegando o primeiro trevo 3. Trevo 3. Falta muito pouco. Como que você está indo? Confira direitinho sua aposta. Só falta mais um trevo para fechar o sorteio. Globo girando. Quem sabe o seu número da sorte? Essa é a mais milionária. Concurso 80. Vem chegando. Trevo 2. Trevo 2. Temos aqui as 6 dezenas e os 2 trevos da mais milionária de hoje. Vamos conferir. 41, 27, 47, 31, 22 e 32. E os trevos 3 e 2. Os auditores confirmam as dezenas e os trevos sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a mais milionária sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes do sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é o nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV na companhia do meu colega Pereira Júnior. Uma ótima noite para você e até mais!